Viola O cabo da minha enxada Era um cabo bacana Não era de Guatango Era de Canacayana Um dia lá na roça Me deu sede toda hora Chupei o cabo da enxada E joguei a enxada fora Enxada que não presta A faca que não corta Seu energo Pouco me importa Com o top Eu nunca vi Em sucerdão e pra cidade Nunca vi guerra sem tiro Nem cadeia sem grade Nunca vi um prisioneiro Quem não queira a liberdade Nunca me mãe amorosa O filho não me é saudade